Fala galera, beleza? Tudo de volta aí com a nossa série de Jansh T2. Pedi a vocês para deixar um likezinho maroto, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. E também ativar o sininho para receber os vídeos novos postados no canal. E vamos aí que já começou. A última esperança é The Krypton, Supergirl galera. Então vamos nessa aí. Já vamos começar aí na pancadaria galera. Vamos aí, Supergirl contra Mulher Maravilha. Mulher Maravilha ficou meio doida, agora não entendi também porquê. Mas vamos descobrir para frente. Ventinho. Um raio. Outro raio. Outro raio. Opa, deu um socão. Beleza. Opa. Mulher Maravilha. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Que parte de você que dói mais? Pensando o que? Que parte de você que dói mais? Que parte de você que dói mais? Que parte de você que dói mais? Ah. Que forte de você que dói mais. Eu sei que nada. em caranga se tinha pego dela eita caraca maluco é tá caçamba caraca que show maluco eu levarei o carro pode protegê-la e arlequina cê tá baleada não vai ter jeito não achou alguma coisa analisei os dados criptonianos como pediu não deixei passar nada eles não tinham uma resposta por ruim tem que haver algo um ponto cego uma fraqueza a força bruta não será o bastante seus poderes estão quase restaurados devo ir para cantar garantir que as defesas estejam preparadas braniac ainda não atacou lá a mágica da pedra da eternidade oculta cantar que os curiosos até de braniac dificilmente o que é que ela tem escolhido lidar com a arlequina pior ainda você ter ficado entre as duas o quê o coringa infectou a mente da arlequina além da cura na primeira recaída inocentes podem morrer inocentes estão morrendo agora ela está nos ajudando não seja tola cara arlequina criminosa o único erro foi não cuidar dela antes diana disse que o coringa foi executado foi você tirei uma vida para salvar milhões mas não foi só uma calma foi quantas quantas foram aonde eu vou todos têm medo disto agora eu sei o motivo eu não queria que fosse assim mas os humanos e se mataram uns aos outros há milênios eu acabei com a violência os humanos precisam de uma liderança forte precisamos salvá-los deles mesmos de quem você é filho de joréu ou general sód não deixe cara sair da fortaleza o que caramba já sai não o superman foi o melhor pai do batman jamais seria caraca é a do noturno vou ter que bater em você eu tentar né oi 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 Ai, ai... Vou pegar, mano... Uh, errei o socão! Errei de novo! Ah, filho da mãe! Vou pegar de novo, hein? Ih, está longe... Caramba, bateu no troço ali. Ah tá, tudo que me disse, meias verdades, mentiras, para encobrir sua maldade. É, tudo mentira que disse para você. Tem caralho o Adão Negro lá, galera. O bicho aqui é finisto em. Eita, caçamba. Ah, errei. E baixou. Caramba, pegou. Na sequência, velho. Show também. Caramba. Nossa, velho. Foi o sangue todo, galera. Cara, que da hora que fechou o dele, hein. Tá. 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 Tenta dar diferencial nosso nele também, hein. Vai descontar, galera. Caraca, show Muito show, cara A esperança não basta para salvar o mundo Sem mim, eles já estariam mortos Caraca, ó Falando Tem que encarar Superman agora, galera Caraca Tem a luta de Titã agora, mano Tá até avermelhado ele Ai Ai, errei Não soco um olhinho nele, mano Ai, safado aqui, molo Ai Número round já foi, vamos ver aí Vai ser segundo agora Ai Droga, pegou Caraca, velho Tem Nossa Tá louco, mano Filho da mãe, né Tenta dar o nosso nele agora, galera Vai descontar o que ele fez com a gente Aí Show de bola, cara Pense sobre tudo que você perdeu, cara E se você pudesse ter salvo o Krypton? Eu penso nisso todo dia Então junte-se aqui É o Brainiac Está extraindo as cidades antes do tempo Então revidaremos Devo ir para proteger Kandak Vá Estamos indo para a Metrópolis Nasci ela Tudo que importa agora é parar, Brainiac Mas quando tudo acabar Você deve escolher Você está comigo Ou contra mim Vai dar ruim Vai dar muito ruim Caraca, olha isso Acabou com a cidade, velho Caraca, olha isso Caraca, olha isso Caraca, olha isso Por que você não me deixa lutar? Como pode haver ordem se Brainiac vencer? A humanidade gera caos Brainiac é ordem Superman e a supergirl estão quase aqui Os outros enfrentam a frota A gente não deveria estar em Gotham? Brainiac controla a frota inteira daquela nave cabelo Acabem com ele Que acabarão com todos Inimigos, logo em frente Caraca, olha isso Caraca, olha o maluco Olha o invasão Está louco, velho Eita, nós Está todo mundo lutando junto, né? Agora sim Estão lutando do mesmo lado Estão lutando do mesmo lado Gravando da nave cabelo Desculpa Desculpa Não aconteceu nada Cinco segundos até o impacto Preparar para injetar Três segundos De nada O que aconteceu? O campo de força de Brainiac está criando retorno de compulsão Então quanto mais forte batermos, mais forte ele bate Caraca 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 Agora acabou tudo né cara, agora ferrou. Consegui ele fazer a extração já era. Ela tá viva ainda. O campo de força concentra a energia no seu ponto de ataque. Mova-se mais rápido do que o campo e poderá atravessá-lo. Certo. Cacete. Bracadaria hein. Cria-tique, mas insuficiente. Reduzir intervalo de atualização do campo para 10 segundos. Não deu não. Caraca. Que sim, isso aí. Caraca. Caraca. Não acredito que ele mata o Superman. Caraca. Não acredito galera. Não tô acreditando nisso. Se o mais forte foi derrotado cara. Os outros vão ficar com medo. Tá chegando um por um. Um dos mais fortes foi derrotado cara, e agora? Apesar que a força né. A união faz a força né. Se todos eles se unir. Eu também. De verdade. Já foi um bom amigo. Eu confiei minha vida a ele. Mas o Coringa mexeu com ele. E eu não estava lá para impedir. Perdi meu amigo Clark. E... Senti falta dele desde então. Não. A planta caiu. Todos eles juntos agora. Agora todos morreremos juntos. Ninguém vai desistir ainda. Alguém tem noticias do tesouro azul ou do nuclear? Isso é culpa sua Bruce. Cal e eu venceríamos Brayniac. Você deveria ter nos ouvido. Pare Diana. Milhões de pessoas estão presas naquela nave. Nós temos de salvá-las. Não com ele. Como essa discord. Não surpreende que os humanos ainda não tenham expandido sua civilização além deste pifo planeta. Você está falando só para encher? Meus betas estão se posicionando em todo o planeta. Em uma hora, eles explodirão em harmonia. Queimando a atmosfera da Terra. Transformando-a em uma luga desata. A não ser que... Vocês entreguem Kara Azorreal. Ela é a última Kriptoniana. E entregar ela para salvar o mundo. E a última oportunidade de estudar o efeito de um sol amarelo em células Kriptonianas. Entregue-na. E eu pouparei este mundo. Mesmo se eu achasse que você cumpriria, nós não aceitaríamos. Vocês têm uma hora para reconsiderar. Obrigada por ter dado uma oportunidade... Uma hora para poder se decidir. É melhor eu ir. Não. Vamos dar um jeito de derrubar os escudos de Grey. Tem de ser. Podemos tentar um curto circuito. Mas precisaríamos gerar uma enormidade de energia. Talvez a ciência não seja a resposta. Então ele pode estar vulnerável ao ataque mágico. Consigo atrair o imenso poder mágico da Pedra da Eternidade pela passagem em Kandak. Mas preciso de um artefato. Um meio de canalizá-la. Algo que possa suportar tal poder. Que tal o tridente de Atlântida? Sim. Isso pode servir. Nós eliminamos os escudos. E aí? O Cyborg diz que Brainiac controla a nave com a mente dele. Mas eu o desconectei do irmão Wood. É possível que eu... Bom galera. Pedi a vocês para deixar um likezinho maroto. Se inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo com os amigos galera. Vou deixar um abraço para cada um de vocês. E... Fui galera. Valeu.